Rapaziada, hoje chegou o grande dia, mano, pra gente dar o rolê nos três carros diferentes aqui, rapaziada. Tamo com as três chaves. Essa primeira aqui é do Polo, a do meio aqui é do Fiesta, e essa primeira aqui, ó, é do Voyage lá. E a gente vai dar um rolêzão, mano. Os três carros, rapaziada, rolêzão, mano, que a gente nunca gravou, vai ser o primeiro. E, rapaziada, já fortalece no like. E é isso aí, men. Salve, rapaziada, Filmeza Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tamo começando o vídeo pesado na área. Dessa vez a gente vai gravar, mano, com três carros, rapaziada. Pra quem não sabe aí, esse poleiro aqui é o Polo que a gente grava sempre nas gravações. Esse aqui é o Fiesta do meu pai, e aquele ali é meu Voyage Quadrado, né, cara, que faz um tempo aí que eu tô com ele. Vamos deixando muito like, rapaziada, que esse vídeo vai vir pesado. Tamo aqui com o meu Polinho. Esse aqui é o Polinho 2008, cara, conquistei há pouco tempo também. Carrinho top, velho, top. Já lancei o escapizão aqui, ó. Carrinho tá filé, molecote. Brabo demais. E aqui, rapaziada, temos o Fiesta do meu pai, que é ano 2003, 1.0 aí. Supercharge. Fiestinha pesado, tio. E aqui, mano, tá meu outro carro, Voyage Quadrado. Voyage Quadrado pesadão também, mano. O carrinho tá filé, tá com os orbitalzones aqui, os pneuzinhos novinhos. Acabamos de reformar esses dias, rapaziada. Já fizemos a lataria, a funilaria da lataria inteira dele. Então tá filézão, rapaziada. Ó, se liga, mano, por dentro dos baguizão. Os carros tá muito pesados, velho. Tá muito pesados demais. A gente vai abrir aqui pra vocês verem, mano. Ó, as três chaves tá aqui, ó. Os carros, ó. Esse aqui é do Polo, que é a canivete, né, mano. Aí aqui tem uma do Fiesta. E aqui é do Voyage, cara. Esse baguizão pesado, velho. Vamos abrir aqui. Eu não sei se eu começo pelo Polo, pelo Fiesta, ou pelo Voyage, cara. Eu acho que eu vou pelo Voyage, primeiro rolezão aqui. Vou dar cada um, rapaziada. Rolezão aqui na vila mesmo com eles aqui, rapidão. Em cada um, mostrar pra vocês como que é. Essa visão que eu vou passar pra vocês. Tá ligado. E é isso aí, bem. Vou acompanhando. Tamo junto. Então bora dar o primeiro rolezão. Escolhemos o Voyage, cara. Pra dar o primeiro rolezão. Rapaziada, compartilha o máximo que vocês puderem, mano. Olha o quanto agirão. Um brabo. Vamos colocar a câmera na cabeça. Vai ser um rolezão na vila mesmo, rapaziada. Só pra... Pra gente ver aí... Sobre esses dois carros. Top. É, rapaziada. Vamos dar uma partida no Voyageão. O bagulhzão. Vamos ali. Só dar aquele rolezinho de lei. Vai tempinho que a gente não anda de Voyage, hein, rapaziada. Faz um tempinho já. Vamos aí, Agin. Aí, ó. A posição da câmera é onde tá. Tamo com a câmera na cabeça, rapaziada. E, mano, faz um tempinho que a gente não anda, hein, cara. Dá uma estranhada assim, rapaziada. Vou falar pra vocês que não dá. Dá uma estranhadinha assim. Mas não é nada demais. Olha o golzinho ali do molequinho. Diretamente. Dá uma estranhada, só que não é muita coisa também. Claro. Tá acostumado com o painelzão lá, tals. É diferente, né, cara. Aí você monta no Voyageão quadrado, painelzão quadradão. Já dá uma diferenciadinha. Mas não é também aquelas coisas também, não. Mesma coisa do outro carro. Muda bastante coisa. Conforto, volante. Muda bastante coisa, rapaziada. Fazia tempo, hein, rapaziada. Que a gente não dá pra esse rolezão de Voyage. Vamos rodear a vila aqui. Pra relembrar os velhos tempos aí que a gente andava de Voyage em quadrado. Só quem tá comigo acompanhando os vídeos aí sempre aí, lembra dos perrengues. De o quanto esse carro me ajudou, cara. De o quanto ele me fortaleceu pra caramba. Só quem tá acompanhando a gente desde o começo lá sabe como que foi a trajetória pra chegar até no Polo. Onde eu tô hoje pra ter reformado meu Voyage em quadrado, mano. Vamos aí, rapaziada. Voyage em quadrado, filé, molecote. Filézão. Um brabo. Pessoalzinho ali. Oi, ô. Voyage em tá bonito, rapaziada. Falar a verdade pra vocês. O carrinho tá filézinho. E é isso aí, rapaziada. A relembrar os velhos tempos aí que a gente andava de Voyage, mano. Quem lembra aí, rapaziada? Você é louco, mano. Dá aquela... Dá aquela saudade imensa, cara. De quando a gente dava aquele rolezão pesado de Voyage, cara. Nossa, dá uma saudade, cara. Falar pra vocês. Voyage em tá filé, cara. A gente agora vai pegar o Fiesta. Vou já montar no Fiestão lá. E a gente vai gravar um videão monstro. Aí, rapaziada. Relembrando. Colezão com meus... Os três carros. E é isso aí, men. Agora bora partir pro Fiestão, mano. Bora de Fiestão agora, rapaziada. Hã? Ixi, deixei a luz acesa ali, dou. Pensei que tava sem gasolina, mas tá com gasolina. É, rapaziada. Tamo daí no Fiestão agora. Ó o Fiestão como que é. Vou colocar o cintão aqui. Só pra... Não dar problema. Aí, rapaziada. Muda pra caramba do Voyage. Aí você vai e muda no Fiesta. Dá uma diferenciada bastante. Lá pra vocês. Meu pai tem que fazer o quê, cara? Amortecedor do carro, mano. Amortecedor do carro, meu pai tem que fazer. Tá batendo um pouquinho. Só que é outra pegada, cara. Totalmente diferente do Polo. Totalmente diferente do Voyage. Como vocês podem ver. A parte de interna, a parte de volante. É Ford e Volks, né, cara? É totalmente diferente as peças. Upgrade. E o Fiestinha tem esse volante aqui, ó. Volantinho. Cara, esse volantinho aqui, pra falar a verdade, meu pai tem que mandar fazer ele. Porque aqui, ó. Ele tá com uma capa. E por baixo dele ele tá um pouco detonadinho, cara. Vocês podem ver aqui, ó. Por baixo. Mas a capa protege pra caramba aqui, ó. E realmente eu não curto carro que tem volante com capa, cara. Eu acho muito estranho. Só que meu pai curte, né, velho? Então tem que fazer o amortecedor do Fiesta. Mas o Fiestinha tá filé também. Pra quem nunca viu o Fiesta, tem muito vídeo no canal sobre o Fiesta, cara. Falando sobre ele, mostrando algumas coisas. O cara deixou nós passar ali, velho. Vamos lá então, né, meu? E o Fiestinha aqui é o Pala, velho. Carrinho top demais. Curto pra caramba. Pensa num carrinho filé, rapaziada. É esse carro. Carro que não dá problema, cara. Carro que não dá manutenção. Tá sempre ali fortalecendo. Tá aí na minha família lá já faz o quê? Uns 5 anos, 6 anos. Acho que tem uns 6 anos já. Tá com meu pai. Fiestinha é da hora, cara. Fala pra vocês. E anda pra caramba, hein? E agora a gente vai parar lá, rapaziada. Pegar o Paulão. A gente vai montar no Paulão. Vai mostrar a diferença que tem. Ó, a gente já montou no Voyage. Vocês viram um pouco da diferença de interna. E você vai ver o Paulão, cara. Eu acho que o Paulão é um dos carros mais agressivos que a gente tem. Dentre esses três carros. O Paulão é 1.6. Tá com o escape esportivo. Pretendo mexer no filtro. Fazer mapeamento do carro. E vamos ver, mano. E é um carro mais forte que a gente tem lá em casa. O Voyage anda pra caramba. Só que o Paulão, velho. Vou falar pra vocês, rapaziada. É outro esquema. O bagulhão chama mesmo. E eu vou estar mostrando pra vocês ali a diferença, cara. Esse rolezão é o brabo mesmo. Espero que vocês curtam bastante. A gente vai parar lá em casa, lá. Já montar no Paulão. Pra vocês verem um pouco a diferença de cada carro. A gente tá sempre batalhando pra trazer os vídeos pra vocês, rapaziada. Bora pro Paulão agora, rapaziada. É, rapaziada. Já estamos indo no Paulão aqui. Ô, brabo. Mano. Esse carro é um dos mais agressivos que a gente tem em casa. Que é o Paulão, o brabo do meu dia a dia. Mano, eu amo esse carro demais, cara. Falar pra vocês, velho. Demais. De verdade, rapaziada. Bora sair ali, mano. A gente vai mostrar a diferença que tem. De um carro pro outro aí. Tamo aqui dentro do Paulão. O brabo, fi. Esse aqui chama, hein. Esse aqui é o meu carro do dia a dia, rapaziada. Vou falar pra vocês. Fortalece eu pra caramba esse carro aqui. Sempre no dia a dia aí, fortalecendo a nossa caminhada. Vou mostrar pra vocês, mano, como que é. As novinhas. Esse aqui é o dos carros mais brabo que a gente tem lá. Vocês podem ver a diferença como que é, mano. De um carro pro outro. Muda muito, cara. Muda muito, cara. De verdade, rapaziada. E é um carro forte, hein. E berra. Olha o barulhão. Um carro que berra. Um carro que anda pra caramba. Um carro que serrelou o bagulho e responde. É top, mano. É top. De verdade, rapaziada. E a diferença dá pra ver aí, mano. Como que é? Esse carro aqui é o que eu uso no meu dia a dia, rapaziada. Polão Sedan 2008. Carrinho bala, mano. Carrinho bala. Eu não tenho o que reclamar, mano, desse carro, velho. É um carro que tá salvando a minha vida demais. O Voyage também salvou a minha vida demais. O Fiesta também. Eu peguei um tempo que eu andava só com ele também. E, rapaziada, mano, esses são um carro top pra você ter, mano. Não tenho o que reclamar desses carros que eu tô apresentando pra vocês. Velho, vocês não vão se arrepender de ter, mano. Esse parinha ali ficou de zóio na cara, mano. A novinha vai encher a cara de pinga, velho. Só os baldão, fi. Cê é louco. Esse aqui é o carro do meu dia a dia, rapaziada. Falar pra vocês, é um baguizão brabo demais. Curto demais esse carro aqui. Sem palavras de verdade. Não tenho o que reclamar. O cara que deu o esquema total ali, mano. O bagulho, tá ligado? Yeah, rapaziada. O vídeo é um monstro aí pra vocês. Espero que vocês curtam bastante. Só tenho a agradecer por tudo aí, pelo fortalecimento de vocês. Só agradeço. E é isso aí, mano. Polão brabo. É um dos carros mais bravos que a gente tem em casa. Que é o Polo Ponto 6 aqui. Que ele pega 110 cavalos no etanol. E 109 na gasolina. Carrinho brabo demais, rapaziada. E é isso aí, mano. O rolezão monstro aí pra vocês. Mostrando os três carros diferentão. Cês viram a diferença que é. E é isso aí, men. Vamos deixar no like. Vamos se inscrever no canal. Ative o sininho. Obrigado por tudo mesmo, de coração. Pelo apoio, pelo fortalecimento. E é nóis, men. Compartilha os vídeos o máximo que cês puderem. Esse vídeo não foi muito carro vlog muito longo. Foi mais pra explicar pra vocês a diferença. E dar um rolê entre todos os carros que eu tenho em casa. E é isso aí, mano. Espero que cês tenham curtido. Tamo junto. Compartilha o máximo. E é nóis, men. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau